Olá, internauta! Foi inaugurado nesta segunda-feira o Hospital Municipal e Maternidade de Uberlândia, com a presença do governador de Minas, Antônio Anastasia. Em obras e equipamentos foram investidos cerca de 72 milhões de reais. A previsão é que o hospital comece a funcionar no início de 2011. Tragédia! Criança de dois anos morre após um acidente com um trator em água comprida. Estudantes de luto, alunos do ensino médio vão às ruas manifestar contra a série de erros no Enem. E você? Participe do nosso telejornal. Envie sua sugestão pelo e-mail jornalismotri.com.br. Eu conto com você. Até mais!